A presença do Senhor nessa tarde é forte, Espírito Santo de Deus Ele tem trabalhando através dos louvores que foi cantado aqui no meu e no teu coração Louvado seja o nome do Senhor Ele vem transformando através dos louvores, Ele vem quebrando as cadeias através dos louvores Então não fica com a sua boca fechada, louve ação, Senhor Louve a Deus, porque através do teu louvor, através da tua adoração Que Ele vai operando milagres, louvado seja o nome do Senhor Eu vou abrir uma palavra aqui pra gente ler a oferta Louvado seja o nome do Senhor, no momento da oferta Ela se encontra em 2 Coríntios 9, 6 Louvado seja o nome do Senhor Glória a Deus Glória a Jesus Bendito seja Deus 2 Coríntios 9, 6 Deus o para fazer abundar em vós toda graça Afim de que tendo sempre em tudo Toda a suficiência, a bondez em toda a obra Louvado seja o nome do Senhor Conforme está escrito Espalhou, deu aos pobres e sua justiça permanece para sempre Glória a Deus Seu momento da oferta, louvado seja o nome do Senhor Muito bem Espírito Santo, aleluia Obrigada Louvado seja o nome do Senhor Coloque a sua oferta, seu dízimo Louvado seja o nome do Senhor Que Deus venha Venha amolecer nosso coração nessa hora Que venha nos dar com alegria Que venha nos dar o que a gente tem Não além daquilo, né Que venha nos dar Para suprir a casa do Senhor Louvado seja o nome do Senhor Porque Deus, Ele não quer que você Tire de algo Né Para que venha voltar Não, Ele quer que você dê com alegria Crendo que Ele vai suprir A sua necessidade Então não dê com dúvida Dê com a convicção que não vai te faltar Porque Jesus, Ele suprir todas as nossas necessidades Louvado seja o nome do Senhor Louvado seja o nome do Senhor Glória a Deus Peça a igreja para se colocar de pé Em nome de Jesus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Abençoia a Jesus Glória a Jesus Louvado seja o teu nome, Senhor Glória a Deus Todos levantem a mão A gente vai estar orando pelas ofertas Louvado seja o nome do Senhor Pai amado, Pai querido Em nome de Jesus Eu apresento a gente de ti, Senhor As ofertas, Senhor De hoje Em nome de Jesus Toma nas tuas mãos, Senhor A vida dos teus filhos, Senhor Que não venha faltar, Senhor Um pão, Senhor Que não venha faltar elementos, Senhor Pedida, Senhor A cada um, Senhor A cada um, Senhor Nesta tarde Pedida o trabalho de cada um, Senhor Tira, Senhor Todo impedimento, Senhor Toda barreira Pedida o trabalho, Senhor Em nome de Jesus Que resta refeita, Senhor Seu jurador, Senhor Em nome de Jesus Pai amado Pai querida Abraço de emprego A gente vai nos empregada Em nome de Jesus Abençoe o teu povo O Senhor Abençoe o seu povo Em nome de Jesus Em nome de Jesus Que eu peço a ti, Senhor Que venhamos ter Uma indicação Que se ocupa a igreja Em nome de Jesus Que não venha faltar A cada um de nós Em nome de Jesus Para todas as nossas necessidades, Senhor Pai Nesta tarde Te pedimos Em nome de Jesus Amém Igreja Evangélica Emunar Apresentou Culto Adoração A Deus Grupo de Louvor Nova Geração Kids Ministério Anas Rua Malva Silvestre 69 Fundo da Escola Paulo Lauro Organização Não Governamental ONG Atinelli A União Deus Ordena a sua benção Venha nos visitar E conhecer as nossas Obras sociais Direção Geral Espírito Santo de Deus J. Aliança Vídeo 2024 A União Deus A União Deus Korean A União Deus Varro